Tentemos fazer parte dos que acreditam que algo ainda há para fazer. Mantermos nosso ideal e tentar contribuir com algo que irradie nas mentes, que leve coragem e esperança, ainda que nos pareça difícil. Irradiar energias positivas, ainda que pareça nos surtir em efeito. A insistência pode conquistar adeptos e, aos poucos, avançarmos na visão do bem e do ser, um ser melhor para o mundo em que vivemos.